O Boiadeiro no lateral deu a vitória para o Alvineiro. Aí o primeiro lance de perigo, o Coutinho, bateu uma falta bem. Aí o Elvis deu um belo cruzamento, eu tinha até esquecido de falar na abertura desse lance, o Bismarck podia ter feito o gol, sozinho ele cabeceou. E a bola desviou a Leandro Rivelto, e o Adilson estava lá bem... Refereço muito grande do Adilson, né? Mas ele poderia ter cabeceado melhor, o Bismarck. Até aí o gol que o Misael perdeu, que eu disse... Foi fominha agora, já? Aí o Fábio Vidal deu para o Sérgio Alves, e o Sérgio Alves acertou a trave. Aí a concretização do meu comentário inicial, sem imagem. Aí a jogada, boa jogada do Gilmarck para o Adailton, o Adailton vai virar, vai chutar, e o Adilson vai fazer uma boa defesa. Você me perguntou o quê? O Misael foi fominha? Não, foi fominha. Não, eu acho que ele ficou na dúvida. Aí o jogador não pode ter dúvida na cara do gol. Ele tentou cruzar, ele deveria ter chutado. Aí o Adailton, muito bem, para quem passar, resolveu acertar um belíssimo chute. Movimentou muito, hein? Muito, jogou muito bem o Adailton, muito bem mesmo. E esse recurso, ele tem muito bem a finalização. Aí já o segundo tempo, o Misael cruzou, e o goleiro Douglas espalmou, para não ter nenhum tipo de risco. Se o gramado do Castelo, se tivesse chovido mais, ia ficar bem pior. Aí a bela jogada do Edu Saga, aí o Chicão vai perder o gol, é incrível. Belíssima jogada do Edu Saga. Um detalhe que o Diguinho ficou com a mão na cabeça, ele torcendo. O Chicão... Rezando. O Chicão, realmente, você vê que não tem cacuete de jogador finalizador. Mas a defesa do Douglas foi sensacional. Aí o Gaibu, você vê que uma bola... É a pior bola para o goleiro. A bola bateu ali, e foi muito no cantinho, né? Quer dizer, não dá para falar em falha do goleiro em momento. Espero que não queime o rapaz. Além disso, a bola, com o gramado molhado, ela kica e ganha velocidade, né? Aí que foi a besteira, aí, ó. O Edu Saga fez... Não podia ter feito isso jamais, né? Aí o Diguinho, muito menos. Essa agressão ridícula. O Lucas Leite, na Rádio Povo, disse muito... Foi muito claro. A punição do Edu Saga foi por atraso de jogo. E o Diguinho, por uma agressão nítida. Exatamente. Na cara do juiz. Quando o Lucas me perguntou, aí a expulsão correta do Fábio Vidal... E já tinha amarelo, né? Falta de recurso total, já tinha amarelo. E essa falta poderia ser vermelho direto. Mas ele tomou o segundo amarelo. Quando o Lucas me perguntou... Na hora de dar essa confusão, aí eu falei, ó... O Adilson, o Adilson, ele é o reflexo... É. Como a expulsão foi justa. É. Aí o gol do Adalhilton, né? De cabeça. Uma falha da Zaga. Agora, méritos dele, que se antecipou. Você vê que é um jogador realmente... Que tem um potencial incrível, viu? Tem um potencial incrível esse menino. E aí a outra boa jogada do... Do Edu Salles, o pênalti, né? Ele pediu o pênalti, eu acho que não foi... Não foi intencional. É... Foi parecido, né? Com outro... Eu, sinceramente, honestamente falando, não vi em intenção. Aí o belo passo de calcanhar... O passo do Edu Salles foi sensacional. E aí o chute do boiadeiro. O Douglas ficou uma arada também. Agora, Grazini, o que as pessoas questionam também... Que o Luzimar, no meio de semana, contra... Deu o pênalti, né? Deu o pênalti no lance idêntico. Então, assim, eu acho que o Luzimar sentiu a pressão de ter tido muita reclamação do pênalti no meio de semana. Mas não falar... É...